Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como conectar o controle do Playstation 4 na sua TV TCL com Android TV. Mas antes do primeiro passo desse tutorial, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo desse tutorial você vai acessar as configurações da sua TV. Na página de configurações, vá até a opção Controles Remotos e Acessórios. Agora selecione a opção Adicionar Acessório. Antes de emparelhar seus dispositivos, certifique-se de que eles estejam ligados e possam ser descobertos aqui e selecione a opção OK. Agora você vai colocar o controle do Playstation 4 em modo de conexão. Para colocar o controle do Playstation 4 em modo de conexão, você vai pressionar ao mesmo tempo o botão Share e o botão Playstation do controle. Mantenha esses dois botões pressionados até o LED do controle começar a piscar. Quando o controle do Playstation 4 for reconhecido, mande conectar. Solicitação de pareamento Bluetooth aqui, selecione a opção Parear. E pronto, o controle do Playstation 4 foi conectado e já está pronto para uso. E como vocês podem ver, o controle do Playstation 4 está funcionando perfeitamente na TV TCL. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.